Aos saberes das horas amargas Que tenho sofrido distante de ti Aos te ver que tornou-se impossível De novo enganar-me Chega o que eu sofri As pedras do caminho Se mudam com o vento Assim é teu carinho Tal qual o teu pensamento Portanto não pretendas ao céu tentar chegar Quem vive com as pedras Não as pode deixar Aos saberes das horas amargas Que tenho sofrido distante de ti Aos te ver que tornou-se impossível De novo enganar-me Chega o que eu sofri As pedras do caminho Se mudam com o vento Assim é teu carinho Tal qual o teu pensamento Portanto não pretendas ao céu tentar chegar Quem vive com as pedras Não as pode deixar Quem vive com as pedras Não as pode deixar Não as pode deixar Não as pode deixar Não as pode deixar Aos te ver que tornou-se Aos te ver que tornou-se